Sejam bem-vindos a Sarapuí, Cidade da Paz. Nosso município localiza-se no interior do estado de São Paulo, a 150 km da capital paulista, e integra a região metropolitana de Sorocaba, que se encontra em pleno desenvolvimento econômico e social. Segundo dados estatísticos da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, a região administrativa de Sorocaba teve o segundo maior crescimento do PIB do estado de São Paulo no primeiro trimestre de 2021, o que consolida a tese de que somos a mais promissora região do estado para receber investimentos. Fundada no século 19 por tropeiros, Sarapuí fazia parte da rota entre o sul e a capital paulista, lastreada pela cultura caipira e economia agropecuária. Desta rica cultura, originou-se nosso destaque na produção de leite de búfala, no cultivo de grãos, citros e hortaliças, com enfoque na agricultura familiar. Entre as décadas de 1980 e 1990, os bons ventos da industrialização sopraram sobre nossa cidade, com a criação da Zona Industrial. Hoje, nosso polo industrial emprega mais de mil pessoas, gerando renda e desenvolvimento ao município. Atualmente, com o comércio pujante e com o turismo rural comercial e festivo cada vez mais sólido, a Prefeitura Municipal de Sarapuí pretende atrair novas empresas, fortalecer a economia local, gerar mais empregos e renda, melhorando assim a qualidade de vida do nosso povo. Dessa forma, conhecendo as oportunidades de desenvolvimento da região metropolitana de Sorocaba e a fim de revigorar os ares de crescimento de nosso município, criamos o Programa de Desenvolvimento Econômico Desenvolve Sarapuí. Com o suporte de uma Comissão Municipal de Desenvolvimento e em comunhão com a Câmara Municipal, foi aprovada a Lei de Incentivos Fiscais 1594-2021, que visa conceder uma série de benefícios às atividades econômicas, como a isenção dos tributos municipais, como o IDBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, IBTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana por 20 anos, ISSGN sobre a Obra, ISSGN sobre os Serviços da Construção Civil, Taxas de Funcionamento, Vistoria e Expediente por até 10 anos. Venha investir em Sarapuí, cidade com excelente localização. Margeada pela Rodovia Raposo Tavares e com rápido acesso à Rodovia Presidente Castelo Branco, encontra-se a 150 km da capital, 130 km de distância do maior aeroporto de cargas do país, o Aeroporto Internacional de Viracopos e a 240 km do Porto de Santos. Importante ressaltar que Sarapuí tem em seus recursos hídricos uma grande força para encarar as questões desafiadoras do futuro com grande êxito e segurança. Além do pacote de incentivos e por meio de parcerias e convênios com o SEBRAE, Senai, Senac, Investe SP, Desenvolve SP e outras entidades, vamos oferecer cursos, opções de créditos, palestras, oficinas educativas para qualificação. Você, empresário, contará com o gabinete aberto para que você possa se comunicar diretamente com o próprio prefeito que o apoiará juntamente com sua equipe para a agilização dos processos e, dessa forma, auxiliar na implantação do seu negócio em Sarapuí. Venha para Sarapuí, cidade empreendedora. Cidade de Paz. Tchau.